O Instagram lança a ferramenta de chat de transmissão channel E pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais E olha só essa novidade hein pessoal, hoje dia 16, o Insta anunciou a estreia de canais Uma ferramenta de disparo em massa para criadores de conteúdo A ferramenta é semelhante a transmissão de transmissão do Telegram Na qual o criador do channel pode compartilhar mensagem com diversas pessoas de uma só vez Através de um canal de comunicação Os canais do Instagram são mais uma forma dos criadores de conteúdo se aproximarem da sua própria audiência Ou personalidades e pessoas públicas que anunciarem a novidade importante para todos seus seguidores de forma rápida Usando a ferramenta, além de um post no feed ou stories Abre aspas Estamos começando a lançar os canais do Instagram, um novo recurso de transmissão de bate-papo Estou começando este canal para compartilhar notícias e atualização sobre todos os produtos de tecnologia E estamos construindo no Meta Fecha aspas disse Zuckerberg Bom, a empresa ainda vai incluir um recurso ao Messenger e ao Facebook nos próximos meses Conforme o Zuckerberg disse Em uma publicação lá no Facebook Bom, os canais ficam em uma aba separada no Direct e a aba de conversas do Instagram Bom, a novidade foi liberada primeiramente por um grupo lá nos Estados Unidos Provavelmente vai chegar nos próximos meses aqui no Brasil Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui